Hora de conversar com o nosso Felipe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, falando direto de Londres, e o Reino Unido lançou um plano para relaxar as medidas de restrição. Já está na hora, Killing? O Reino Unido, não custa lembrar, é o segundo país com mais mortes atrás apenas só dos Estados Unidos. Bom dia, meu velho. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Bom dia. Muita gente se questiona se é hora de relaxamento, mas é um plano que pelo menos coloca aí datas para os britânicos saberem o que vem pela frente. O Boris Johnson disse que é a ciência que vai guiar o governo durante esse processo de reabertura da sociedade e não a economia. Aqui no Reino Unido, profissionais da construção civil e de algumas fábricas podem voltar ao trabalho a partir de hoje, mas a recomendação é evitar o transporte público. O primeiro-ministro foi bem claro ao dizer que a sociedade só irá avançar para as próximas fases de mais liberdade Se o vírus for controlado, a taxa de novos infectados precisa continuar abaixo de 1. A partir de quarta-feira, as pessoas por aqui podem sair para se exercitar quantas vezes quiserem, lembrando que hoje a gente só pode sair uma vez ao dia e também por uma hora. Está liberado também, a partir de quarta-feira, curtir parques. Claro, sempre com a condição de manter o distanciamento entre as pessoas. Se tudo correr dentro do planejado, no melhor cenário, a partir do dia 1º de junho, algumas escolas primárias poderão abrir. Um mês depois, em julho, e também com a condição do vírus estar controlado, restaurantes, cafés e bares, que possuem espaço suficiente para manter a distância entre os clientes, também podem operar. No slogan do governo, houve uma mudança. O Fique em Casa deu lugar ao Fique Alerta. Só que líderes de outros países que formam o Reino Unido, como o país de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, criticaram essa mudança, viu? Eles dizem que ainda é muito cedo para retirar esse pedido e alegam que a mensagem pode chegar errada para a população e dar a falsa impressão de que tudo bem sair às ruas. Esses países vão manter o slogan Fique em Casa. Só a Inglaterra que mudou o slogan oficial. Há muitas críticas pela falta de clareza por parte do primeiro-ministro, Boris Johnson, e discursos difusos atrapalham ainda mais a população. Porque o primeiro-ministro do Reino Unido falou uma coisa, só que os premiers da Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte, dizem outra. A gente tem no Brasil alguns exemplos aí de que um fala uma coisa e outro fala outra. E a população fica nesse meio aí bastante em dúvida, viu, Megal? E a gente tem que tomar muito cuidado, né, Kilim? Porque todos os exemplos que a gente teve de relaxamento antes da hora terminaram mal. Veja o exemplo de Santa Catarina. Abriu os shoppings e em três dias havia dobrado o número de mortos. A Coreia do Sul relaxou e agora voltou a fechar os bares. A Coreia do Sul, que tem sido um exemplo desde o começo, abriu cedo demais. E a Alemanha, quando começou a ensaiar uma abertura, também sentiu os efeitos negativos. Justo a Alemanha, que tem sido um outro grande exemplo, né, Kilim? É verdade. Muita gente olha com atenção para a Alemanha, porque o país assumiu a postura de líder aqui na Europa também no combate à pandemia. E desde o começo do surto, tem sido apontado como um exemplo a ser seguido. O país foi um dos primeiros também a reabrir parte da sociedade. E o futebol por lá, inclusive, já tem até data para voltar, dia 16 de maio. E desde quando o governo alemão descentralizou um pouco as decisões e deixou a cargo de cada estado para que tome as medidas de acordo com a situação na região, o número de novos contaminados cresceu e acendeu um sinal de alerta. Tem um instituto lá para o controle de doenças que divulgou neste domingo que o número de pessoas para quem cada doente transmite o coronavírus agora é de 1,1. Ou seja, na média, cada 10 infectados transmitem a doença para 11 pessoas. E aí você tem uma expansão do vírus, enquanto a intenção de todos os governos, evidentemente, é que essa disseminação seja sempre abaixo de 1 e seja controlada. E a chancelera Angela Merkel já avisou que, se for preciso, o país pode voltar com a quarentena mais rígida. Então, a Alemanha registra hoje 170 mil casos confirmados, quase 7.500 mortes. E esse número de novos contaminados subiu de uma semana para cá e o governo está acompanhando. Se for preciso, a Alemanha dará passos atrás na quarentena, viu, Megali? Eu estava lendo aqui, falei com Megali, viu, Killing, teve protesto na Alemanha, milhares de alemães saíram às ruas para protestar contra o isolamento. O discurso que se ouvia por lá era o seguinte, fora ditadura, fora Bill Gates... Bill Gates? É, isso. O Bill Gates tem a ver com isso? E em Colônia, manifestantes pediam para que os pedestres tirassem as máscaras. É obrigatório o uso de máscara, né, na Alemanha, em Colônia, em lojas, no transporte público, mais ou menos como tem acontecido em várias cidades aqui do Brasil. E aí, os manifestantes pediam, gritavam para que os pedestres não só tirassem as máscaras, mas que entrassem em lojas que estivessem abertas sem as máscaras. É mais do que um protesto, uma provocação danada e um risco danado, né? Uma burrice danada também, né? Ué, 7 a 2. Caramba, 7 a 2. Os alemães também tomam gols de vez em quando. A gente precisa liberar o Killing. Killing, abraço para você. Até amanhã, meu velho. Combinado. Mas só para completar rapidinho, uma polícia na Alemanha prendeu alguns manifestantes, viu? Porque é um atentado à saúde, segundo o governo. É, exatamente. Aliás, essa lei, esse dispositivo... Killing, abraço para você agora sim. O Belenil está lá esperando.